Visita mais a Baupau e aproveito a oportunidade e atarei problemas que acontecem em recebição de Baupau. Problema de aiboro, problema de coordenação de serviços, manutenção da carreta, problema de ambulância, a colocação de profissionais de saúde, o Programa Sernebema para identificar o problema Serne, para atuar em relação a base da planificação do orçamento do Estado em 2018. A Reinoin Kataká, Sorumutu, Reni e Reni, é mais a mais atuar em relação a problemas de coordenação e destituídos. Mesmo que o Serviço de Saúde do Distrito seja na área municipal, mas a consideração boa é que se encarguem problemas com a nova saúde. A regressão do Ministro da Saúde, que se inafate, tutela e responde aos assuntos de saúde, e nos preocupam com a saúde. Mas a gente tem que prevene outros problemas rumo no Brasil, mas a moça mais e a coordenação da administração estatal. A gente tem que ir para o Caratene e a Quintana. O problema é que a gente tem que passar no município de Baupau. A gente tem que ir para a Assistência da Saúde do Centro de Saúde em Sira. A gente tem que ir para o Pessoal da Saúde do Serviço do Centro de Saúde em Sira. A gente tem que ir para a Assistência da Saúde do Centro de Saúde do Centro de Saúde do Centro de Saúde do Centro de Saúde. A gente tem que ir para os dois Unidos, para a Assistência da Saúde do Centro de 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 Saúde.